Em Poá, o troféu de campeã ficou com a escola de samba última hora. A agremiação somou 98,5 pontos. A apuração foi hoje de manhã na Avenida Vicente Deporace, onde aconteceu o desfile na noite de domingo. Seis escolas participaram do carnaval neste ano. A festa começou quando a corte recebeu a chave da cidade com muita elegância e samba no pé. Rei, rainha e princesas desfilaram pela passarela. O bloco Cantinho da Melhor Idade foi o primeiro a desfilar e homenageou o Carmen Miranda. Depois foi a vez das escolas de samba desfilar. Em segundo lugar ficou a Acadêmicos da Nova Poá, com 98 pontos. E em terceiro, a Império da Vila Van Pré. As agremiações ganharam também prêmios em dinheiro. E as agremiações ganharam também prêmios em dinheiro.